O programa Calha Norte foi criado em 1985 com os mesmos propósitos que ele se mantém até os dias de hoje. Um programa que trabalhasse em prol do desenvolvimento regional, em áreas extremamente carentes e, ao mesmo tempo, para poder contribuir para com a soberania nacional. De tal forma, criar determinados postos de vigilância ao longo da fronteira com o intuito de preservar a nossa região amazônica. O programa já investiu na região amazônica mais de 3 bilhões de reais ao longo dos nossos 32 anos de existência. Temos um desafio pela frente, que é a incorporação, a partir desse ano, para os estados de Mato Grosso e faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul. Isso daí vem dar uma conotação tão significativa para o programa e para o próprio Ministério da Defesa, Mas, certamente, vai ser um desafio porque nós estaremos pulando de 194 municípios para 379 municípios. Então, é um dado muito significativo, mais do que o dobro de trabalho do que nós temos. No ano de 2016, o programa Calha Norte celebrou 417 convênios, da ordem de aproximadamente 500 milhões de reais, sem contar as emendas extraordinárias que são colocadas no programa. Então, o programa hoje atua, dentre as emendas de caráter impositivo, com as emendas extraordinárias, e as emendas de bancada, que são esses três tipos de emendas, dentro da natureza de transferência voluntária, nós estamos trabalhando da ordem de aproximadamente quase 800 milhões de reais. Então, isso é um dado muito significativo, isso daí faz com que o programa tenha muita responsabilidade sobre a aplicação desses recursos, são recursos federativos, em prol do desenvolvimento dos 379 municípios que temos pela frente. Entendemos que uma obra significativa é pelo alcance social que ela atinge. E quando você vê a comunidade que é atendida, crianças tetaplégicas, com piscina, podendo se exercitar, com os professores, isso daí me sensibilizou de forma muito significativa. No meu entendimento, essa daí foi a obra de maior porte. E aí 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 E aí